Olá gente, estamos da cidade de Malhador Sergipe, a mesma que fica a 32 quilômetros da capitalização de Pana, Caracajú, e que tem aproximadamente 13 mil habitantes. Vem comigo, vamos conhecer um pouco do centro de Malhador Sergipe. Gente, vamos conhecer um pouco aqui do centro de Malhador Sergipe, tá? É só uma volta curtinha, só para a gente resistir a esse momento no canal. Vamos conhecer aqui a Igreja da Matriz, né gente? A Prefeitura. Malhador Sergipe, cidade que se desenvolveu bastante, viu? Eu dei uma volta comprida aqui por ela e ela está bem desenvolvida mesmo. Malhador está legal. Parabéns ao povo daqui. Esse é um pouco de Malhador, viu? Já registramos o nome, né? Agora vamos registrar aqui a Igreja da Matriz. E vai aí a Igreja da Matriz. Ó. A Igreja é bonita. Agora vamos... Vamos dar uma volta por ela e a gente encerra ali na... na Prefeitura de Malhador. Vou dar uma parada aqui, gente, para vocês verem a praça, né? Que fica aqui atrás da Igreja da Matriz. Para a gente resistir lá. Olha só, gente. Está aqui atrás da Igreja da Matriz. É uma nova praça. Vamos lá. Nós estamos finalizando o vídeo. Parar ali na Prefeitura de Malhador. Debalhador, vamos seguir viagem. Um pouquinho aí do Sergipe no canal YouTube. Cara a cara com o quê? Vai de cavalo bonito, gente. Gente, aqui à direita aí é a Prefeitura. Olha só que incrível. A Prefeitura Municipal de Malhador e a Câmara Municipal de Malhador. Quer dizer, Prefeitura e Câmara, todas unificadas aí. Tudo ao vivo no canal YouTube Cara a Cara com o Queco, para todo o Brasil.